Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nosso canal com o Giro de Notícias do São Paulo nesta quarta-feira, atualizar para vocês terem mais o importante do Tricolor. Olha só aí rapaziada, o São Paulo perdendo ponto dentro de casa, vacilando mais uma vez, sempre no quase, né? Sempre na hora do vamos ver, os caras decepcionam. Vamos comentar isso aqui com vocês rapidinho aqui no vídeo, uma fala do Caleri e também uma do Rogério Ceni, para a gente dar uma repercutida um pouco mais. Mas você vê que a torcida do São Paulo está lavando as mãos, né? Viu que não cai mais, né? E só se classificar ou não para a Libertadores, parece que a torcida do São Paulo já está pouco se importando, né, cara? Se classificar, beleza. Se não, beleza. Porque não tem nenhuma perspectiva para o ano que vem. E falando disso, Carlos Belmonte, o diretor Boca de Farofa, apareceu. A gente vai repercutir aqui com vocês o que ele disse. Mais uma promessa jogada. Vamos ver se dessa vez ele vai cumprir o que está sendo falado. Ele tem o prazer de falar uma nova informação, uma exclusiva. Ele adora falar isso, né? E vamos fazer aqui para vocês. E para complementar essa fala do Belmonte, eu vou colocar na telinha final que vai aparecer aqui no vídeo para você, uma entrevista que ele fez, né? Algumas entrevistas prometendo algumas coisas aí de dívidas com o elenco do São Paulo que não cumpriu desde o início do ano. Então segura aí. A gente vai repercutir um pouco mais. E vamos falar também sobre Rafinha, rapaziada. Tem um jornalista aí levando informações e tal de renovação com o Rafinha e tal. Fazendo uma ponte aí para o Rafinha. Falar os benefícios de ter o Rafinha no São Paulo. Passa uma coisa bonita. Você ouve da vontade de chorar. Mas aqui no canal Teclas Daniel, a gente vai falar a real para vocês. Atualizar para vocês sobre patrocinador Pablo Maia e também aí um nome de goleiro que pintou que, por sinal, eu gosto bastante. Então deixa o likezão aí no início do vídeo que fortalece muito o seu like, rapaziada. A sua inscrição também para o crescimento do canal é muito importante. Cara, se inscreva aí. Vamos bater 180 mil para o Teclas escolher logo. Para quem vai a camisa, um presente do nosso canal, um presente do São Paulo. Camisa do São Paulo que vamos oferecer para uma pessoa que participa aqui do canal. Talvez você seja o vencedor, mas você precisa comentar nos vídeos para a gente ver e conhecer e saber que você participa aqui do canal. Mas antes, esse vídeo é o oferecimento do aplicativo OneFootball, rapaziada. É o mais completo aplicativo de futebol que existe, totalmente gratuito, rapaziada. Eu sei que está acabando o Brasileirão e tal. Não vai ter mais jogos aí do São Paulo. Faltam três jogos apenas, né? Mas você pode ter o aplicativo porque a Copa está chegando e você vai receber tudinho ali na palma da sua mão. a tabela, tudinho ali para você mais chegadinho. E o melhor, né? Tem um desliga lá, o campeonato alemão também é totalmente de graça. Você já pode começar a assistir também, rapaziada. Melhores momentos também do Brasileirão você assiste lá. Acabando cada jogo, você já consegue assistir lá. Então, baixa lá que você vai dar uma moral para mim. Cara, sensacional, muito importante aí a sua participação aí. Baixando o aplicativo do OneFootball, cara. Você vai me ajudar muito. Se você curte o nosso trampo aí, né? Está sempre fortalecendo. Cara, baixa o aplicativo lá que você vai me ajudar demais, fechou? E sem mais enrolação, olha só. Nessa terça-feira foram definidos os grupos do Paulistão 2023. Água Santa, Mirassol e Guarani estão no grupo do São Paulo. Eles não se enfrentam na primeira fase. O regulamento é o mesmo do Paulistão passado, tá? Primeiro colocado, encara aí o segundo colocado para disputar uma vaga para a semifinal, fechou? Então tá na tela aí para vocês. Achou um bom grupo para o São Paulo? Com frontos aí para mim, fáceis aí para a próxima temporada. Tem que jogar direito o tricolor, né? Para se classificar. Mas para mim tem tudo aí para conseguir uma classificação, tá? Transmissões do Paulistão, rapaziada. Record, YouTube, Premiere, Paulistão Play, HBO Max e também TNT. Essas são aí as emissoras, né? Os locais que vão passar os jogos do Paulistão. Vai ser meio que picado cada dia num lugar diferente, tá? Daquela forma que foi o ano passado, igualzinho, fechou? Olha só, rapaziada, a coletiva do Rogério Senna aí. Olha só o que ele disse, abre aspas. Foi um jogo parelho. Se no início do Campeonato Brasileiro falasse que empataríamos os dois jogos com o Atlético Mineiro, um dos favoritos, precisaríamos da vitória. Seria um passo muito grande para garantir uma vaga na Libertadores. Temos três jogos, o próximo será difícil contra o Fluminense. Não temos o Nestor na próxima rodada, fecha aspas, o Rogério Senna. Meio que lamentando em não ter o Nestor, né? O que o Nestor está fazendo para ter tanta lamentação assim, né? E falando de lamentações, o São Paulo é o time de lamentar tudo, né? O time das lamentações. Esse é o São Paulo de 2023, rapaziada. Sempre que o São Paulo precisava vencer, precisava do título, precisava disso e daquilo, os caras não conseguiam e os caras decepcionaram, né? Então, mais uma vez ontem, mais uma vez, esse é o elenco do São Paulo. Esse é o normal desse elenco atual do São Paulo, rapaziada. E muitos falam, né? Pô, não dá para exigir muito desse time do São Paulo, que é limitado e tal, não tem recursos, não tem dinheiro. Eu fico bobo, cara, que o elenco do São Paulo tem jogador que ganha 500, 600, 700 mil reais e dizem que não tem dinheiro, que não tem recursos e paga essa bala para esses jogadores, cara. Jogador que talvez não resolve jogo, não coloca o São Paulo ali numa classificação mais tranquila, né? Não ganha um título, não consegue segurar um título vencendo com dois gols aí a seu favor e não querem cobrança, não querem que você conteste o trabalho dos caras porque não tem recurso, não tem dinheiro e por que pagam essa bala para esses caras? Então, é um negócio meio contraditório. Esses jogadores do São Paulo hoje não mereciam, boa parte, ganhar o que ganham. Não merecia essa real. E os caras falam, como que seu time do São Paulo, elenco atual do São Paulo, ganhar essa ali 50 mil, 60 mil reais, igual jogadores lá do Del Valle? Mas não é, cara, a realidade é outra, os caras ganham uma fortuna, cara. E não entregam o que ganham. Essa é a real, por isso que é cobrado, tá? Pessoal do grupo de membros lá do canal Teclas Daniel, até um abraço para a galera que está sempre lá resenhando, um grupo sensacional. E por isso, se você quiser participar também, aba Seja Membro aqui embaixo, você clica e tem um plano ali. Qualquer plano você participa do nosso grupo de membros, tá? Você vai ser muito bem-vindo. Um dos membros lá comentou o seguinte, né? O São Paulo é um time que sempre fica no quase, né? Quase tem um elenco vitorioso, quase tem um treinador competente, quase tem um bom presidente, quase é um clube moderno e atualizado, quase tem um DM decente, quase tem jogadores comprometidos. É sempre assim, né? O Rogério Senna ontem, mais uma vez, falou que seria importante garantir a vitória ontem, que precisávamos da vitória, igual a gente precisava ganhar os outros jogos, ganhar a sul-americana que caiu no colo do São Paulo e mais uma vez os caras desperdiçaram, essa é a real, tá? É só assim, galera, é só no quase. Ah, precisava ganhar, puta, não ganhou, né? Pô, quem sabe na próxima. É sempre assim, o Kaleri apareceu depois do jogo e falou também, abre aspas, perdemos uma chance de ouro para entrar na Libertadores. Outra, né? Mais uma chance que caiu no colo do São Paulo e os caras não aproveitaram. Ontem até comentei com a galera também, falei, cara, quando é final, decisão, jogo que precisa ganhar, né? Para o São Paulo se impor, jogou em casa, gente, jogou em casa. Não conseguiu ganhar do Atlético Mineiro, que é um time forte, a gente reconhece que é um time forte, que é difícil. Mas depois de tudo que aconteceu na temporada, era para os caras entrar ontem e ganhar o jogo. Só que os caras entraram só no primeiro tempo. O segundo ali ficou esperando e uma hora você vai lá e toma o gol. Então aí o São Paulo virou o time do quase em 2022, tá, rapaz? Olha só, informações aí do Jorge Nicola referente à LG podendo voltar no São Paulo. Ele disse que o São Paulo está animado com a possibilidade de voltar a ter a LG como patrocinadora na próxima temporada aí, praticamente ali definitiva, né? Sem ser uma parceira pontual igual foi recentemente, tá? A LG gostou do engajamento que teve ali na final da Sul-Americana e há conversas para que a empresa continue aí patrocinando o São Paulo de forma definitiva a partir de 2023. Para mim será sempre bem-vinda a LG, é uma empresa vitoriosa junto com o São Paulo que eu gosto bastante. E referente ao Rafinha, né? Um jornalista que soltou informação aí no dia de hoje. Eu nem vou citar o nome aqui para vocês, tá? Porque a gente respeita lá o trampo dele e tudo. A gente leva o nosso aqui, quem curte o nosso trampo vai entender o que eu quero dizer sobre isso, tá? Os caras soltam notícia triste, né, gente? Fala assim, pô, meu, Rafinha é importante para estar no São Paulo ano que vem porque o cara que está lá embaixo, né, na base, vai olhar para o Rafinha, pô, joguei com o Rafinha, pô, o Rafinha está aqui, vai dar uma moral, né? Vai ali dar um suporte ali para os jogadores e tal, só por conta da sua experiência de ver o Rafinha ali. Mano, isso daí para mim é... Chega num limite que é interessante, mas se você pega... Você acha que os jogadores de São Paulo estão olhando para o Rafinha e falam assim, pô, mano, o Rafinha está aqui, meu, olha que experiência... Mano, eu acho que esses caras hoje nem pensam mais nisso, cara. Essa é real, os caras do São Paulo hoje aí já querem subir para o profissional, se destacar ali 10 jogos e ir embora. Essa é real, cara. Então começa a contar historinha triste, né, pô, precisa renovar com o Rafinha porque ela é importante nos bastidores lá e tal. Agora é um zagueiro construtor, né? Não é nem lateral, mas o Rafinha continua, gente, vai ser lateral ano que vem. A zagueira ano que vem, essa é real. Isso é fato, porque já tem o Moreira aí que vai estar apto ano que vem, Igor Vinícius, tem o Natan voltando depois ali do campeonato estadual. O São Paulo vai ter lateral da disposição. E o Rafinha, cara, é para ser um zagueiro, cara. Então o jornalista vai levar para vocês lá a informação ali, certamente, né? É parça da diretoria, os caras estão sempre ali aliados um do lado do outro, né? Recebendo algumas exclusivas de vez em quando. Os caras vão contar historinha triste, cara. Só tá para a torcida. Pô, é importante ter o Rafinha, cara. Porque o Rafinha é isso, o Rafinha é aquilo. Mas, rapaziada, chega, velho. Estamos cansados disso, cara. E ninguém aqui é bobo, né? O Rafinha, ele já vai atingir esse gatilho automaticamente só porque o OJ já está escalando ele. Se eu não me engano, mais dois jogos, o Rafinha já vai estender o seu contrato com o São Paulo. Então não tem essa... Estamos conversando com o Rafinha se vai renovar porque ele é importante e tal. Não caia nisso, cara. Porque mais dois jogos, ele já vai renovar o contrato. Então é conversinha aí para dar uma abafada. Essa é real. Aqui a gente solta a real para vocês. Como eu já disse outras vezes, cara. É um erro renovar com o Rafinha. Quero saber a sua opinião. Comente aí. Olha só, rapaziada, atualização sobre Pablo Maia, tá? Que o Fulham estaria já negociando a contratação do Pablo Maia. E rumores, tá? Que o São Paulo já negocia também manter o jogador entre maio e também junho. Então uma saída aí antecipada não está descartada pelo São Paulo dependendo aí de valores, tá, pessoal? E chegando a uma proposta de cerca de 10 milhões de euros, certamente, São Paulo deve liberar o jogador, tá? Referente ao Carlos Bomonti, apareceu depois da festa do Paulistão ontem, do sorteio e tudo mais. Mais uma vez, soltando promessas no ar, foi questionado referente às dívidas com o elenco do São Paulo. Abre aspas. Não tenho dúvidas que isso acontecerá. Aqui uma informação nova. Porque ontem tivemos uma reunião com o financeiro. Já na próxima semana, agora sexta-feira, nós vamos fazer um acerto importante. Não encerra todas as dívidas, mas é um acerto importante. Nós estamos antecipando o recebimento também do Antony, que nós tínhamos para o ano que vem. Antecipamos para esse ano. Então, eu não tenho dúvida que vamos conseguir, até o final do ano, acertar com todos os atletas. Entrarmos em 2023 sem dívidas é a nossa prioridade. Por isso, até acaba atrasando a chegada de alguns reforços. Por quê? Por ordem do presidente Júlio Casares e também, porque pensamos assim, primeiro vamos acertar com quem está lá e depois pensar em novos jogadores para a próxima temporada. Fecha aspas. Carlos Belmonte. Mais uma promessa jogada no ar. Será que vão cumprir dessa vez? Aqui na telinha final, vou deixar para você. Vai aparecer a entrevista do Belmonte. Algumas promessas que ele já realizou no ano de 2022 e ainda não cumpriu, tá? E não vai cumprir, tá? Pelo que a gente já conhece dessa diretoria, não vai cumprir mais uma, tá, rapaziada? E referente a essa grana antecipada do Antony, o que acontece? Os caras solicitaram empréstimo, tá? Então, eles usam ali o linguajar para dar uma maquiada, né? Para não ficar feio, falar, pô, a gente pediu um empréstimo ali para a gente já antecipar, para a gente antecipar aqui a dívida com o elenco. Então, eles não querem usar essa palavra porque fica feio, pega mal, né? Então, eles falam, a gente vai adiantar o recebimento da venda do Antony. Não vai, né? Essa não é a real. Eles vão pedir empréstimo ali e com essa grana, depois vai pagar juros. Então, é isso. É isso que vai acontecer. Então, os caras mudam as palavras para dar uma maquiada aí, tá? E sobre atrasar vinda de jogadores, porque precisa acertar ainda com o elenco, é uma conversinha feia de planejamento, cara. Os caras não sabem nem quem vai trazer. Essa é a real, entendeu? Então, vai deixar de novo em cima da hora. Então, quando a gente estiver numa pré-libertadores, não vai ter reforço. E esse filme a gente já viu. Nós já conhecemos. E certamente vai se repetir muita coisa que aconteceu nesse ano, no ano que vem. Espero eu estar enganado, tá? E uma novidade aí sobre o Walter, rapaziada. O goleiro Walter está na mira do Grêmio, São Paulo e Vasco para o ano que vem. Tem informações também do Nicola. O jogador poderá sair do clube atual de graça no fim da temporada, o que é visto aí com bons olhos aos interessados. E o São Paulo está bem atento referente a isso. A permanência aí do goleiro, rapaziada, para o ano que vem, está condicionada a sua utilização em 60% dos jogos da temporada e a manutenção da equipe na Série A, tá? Então, rapaziada, o que pode acontecer? Ou seja, caso o Cuiabá não consiga se manter na Série A, o Walter deve ficar livre no mercado aí e o São Paulo é um dos times interessados nesse goleiro. É um nome que eu gosto bastante, cara. Se viesse para o São Paulo, certamente esse cara eu acho que iria dar certo. Quero saber a sua opinião também, comente aí no vídeo, fechou? Vou ficando por aqui. Esse é o vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal!